E aí pessoal, eu sou o Wilson, do Careless Home. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque a nossa interface está em manutenção. Então a gente não vai ter como gravar música nessas semanas aí, tem a pandemia e tal, tem que consertar até a loja que efetivamente estiver aberta. Então eu vou aproveitar para fazer um vídeo diferente aqui, que vai ser contar um pouco da história do canal, e em resumo, a história do canal já está no vídeo que a gente fez, que era a Careless Love, que tem uns inscritinhos lá contando a história, mas eu vou contar um pouco mais detalhes agora. Esses dias apareceu um anúncio da Casas Bahia, de uma Les Paul, que estava 38 mil reais. A guitarra é linda, só que isso foi uma coisa que chamou minha atenção e me lembrou o porquê que a gente montou o canal. Eu e a Karina, a gente tinha banda e até um pouco tempo atrás, a gente fazia... Tava fazendo bastante show, e a minha guitarra não vale menos por cento de 38 mil reais. Mas mesmo assim, é uma coisa que chamou muita atenção da gente, que a gente estava tocando em bares, levando equipamento caro para ganhar cem reais ou cinquenta reais por show. E somado ao fato também que tinha uns vídeos, mas os vídeos eram só de câmera fixa e tal. E a gente começou a ver no YouTube uns canais muito legais de música, e a gente falou, putz, a gente podia fazer isso com a gente, a gente podia fazer a gente isso também. Faz uns clipes legais, ter umas gravações com uma qualidade melhor. Então foi quando eu comprei a interface, a gente comprou a interface, e começou a fazer os vídeos. E o nosso tecladista Rafael, ele estava na mesma pegada que a gente, né? Aquele também, a gente não vive de música, então... Fazer os vídeos acabou tomando um tempo menor da gente, do que ficar indo fazer show todo dia em semana, toda madrugada, e... Enfim, né? Com esses percalços que o músico sabe como é que é. E então foi uma opção boa pra gente fazer vídeos, trabalhar com uma coisa diferente, e compor, fazer versões diferentes de cover, a cover é diferente, versões diferentes de músicas que a gente gosta. Então tá a criatividade mesmo. Os vídeos que a gente tem feito, eu tomo a guitarra, o baixo, e faço o wheezy drummer. Eu acabo usando as baterias prontas que tem lá, e acabo fazendo um quebra-cabeça meio doido pra montar as músicas. E às vezes toco também a percussão que tem no GarageBand, pra colocar alguns acústicos, não sei se vocês já vão ver. E o Rafael faz o piano, é claro. E a Karina, né? Que canta, e ela que faz a mixagem, né? E no fim a gente tem trabalhado com essa formação. Eu faço a edição dos vídeos e tal. A gente tava fazendo bastante vídeo ao vivo, só voz e violão, pro canal ficar movimentado, continuar tendo conteúdo toda semana. Mas a gente percebeu que, mesmo esses que deram voz e violão, a gente podia usar a interface e ficar com uma qualidade de som melhor. Pra ter mais facilidade de mixagem, etc. Então, o YouTube pra gente é uma coisa muito nova. A gente tá aprendendo muito com o canal nesse sentido. Então, toda essa parte de algoritmo, de busca e tal, é uma coisa que a gente tá ainda penando, mas tá aprendendo. Uma das coisas que a gente, que exou pra gente, assim, foi saber quem que é o nosso público, quem que, quem que vai assistir, quem que vai gostar do nosso vídeo. Então, a gente mirou num, num amigo nosso, a gente viu até o meu, que eu moro aqui pra conversar, o Guga. E a gente falou, putz, você é o cara que a gente queria que fosse o nosso público. Será que esse público tá no YouTube? Entre outras coisas que esse nosso amigo falou, ele disse que, uma das características que ele gosta da gente, é os bom humor. Então, por isso que, talvez, tenha algumas coisas meio palhaças, a gente bancando, algumas palhaçadas, durante os vídeos, né? O pastelão que a gente gosta. Então é isso, a gente queria que fosse um canal, que fosse, um canal de música, pessoas que gostam de música, não necessariamente, não é pra ser, gente que toca, a gente não queria fazer um canal pra quem, pra músico ficar assistindo, até porque a gente, nenhum de nós, assim, é virtuoso, né? A gente gosta de tocar, tal, gosta bastante de solo de guitarra, mas, a gente não queria que só, por exemplo, por eu gostar de solo de guitarra, eu não queria que só a guitarrista, ficasse assistindo, ou se inscrevesse no canal, a gente queria que, pessoas que gostam de música, em geral, se inscrevessem, notisse as nossas músicas, colocasse, de música ambiente, na sala, essas coisas, sabe? Que realmente, ouvisse, assistisse nossos vídeos, ouvisse as nossas músicas, e curtisse. Nos próximos vídeos, eu vou falar um pouco mais, sobre as nossas músicas autorais, se não me explicar um pouquinho, o que a gente quis dizer, como é que foi fazer o vídeo, e etc. E é isso aí, inscreva-se no nosso canal, espero que vocês curtam as nossas músicas, e, e vamos ver, assim que voltar a interface, a gente volta a fazer os vídeos, as músicas, e agora eu vou aproveitar, fazer esses vídeos um pouco diferentes, esse perfil meio de blogueiro, que eu não estou acostumado a fazer, mas espero que vocês gostem também. Muito obrigado, até mais. Obrigado.